Então hoje iremos fechar esse pedaço por onde as guaiandotes estão saindo, aqui está o carrinho de mão com algumas pedras, essa parte não tinha, lá para cima eu já fechei, divisa com a rua, mas ficou esse espaço aqui, pois eu tenho o portão e aqui estão elas, as arteirinhas estavam fugindo, descendo a rua, agora vou fechar aquele espaço para ver se elas perdem o interesse por passar por ali. E aí 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 Vou retirar as pedras daqui Modificar esse campeão Que eu preciso das pedras Para fechar lá o espaço De os malandotes que estão saindo Então, arranjando as pedras Vamos lá A chácara é assim, né, gente? O que é outra? Vai para uma chácara Você vai descansar bastante Só que não Mas vale a pena cada esforço Cada pedrinha Cada momento Você já se vê As coisas Se transformando Estão bonitas Vamos lá Caindo de mal Reformular esse canteiro aqui Depois eu ajeito ele Bem legal Olha o botão de flor Que está saindo aqui Eu amo Olha que lindo Está saindo aqui um botão de flor Uma pequena flor Aqui temos mais uma Quem souber o nome dessa planta Por favor, deixa nos comentários A flor dela é muito cheirosa A flor dela é muito cheirosa Alice Está saindo aqui Aqui está a inspiração do nosso rancho, Rancho Wayandot. Esses são os Wayandot Laciado Splash. Trouxe já algumas mudas, já ajeitei ali. Agora iremos atrás de terra. Agora iremos. 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 Amém. Agora iremos. Agora iremos. Agora iremos. A iremos. A iremos. Agora iremos. Tem que iremos. E eu e a Ikari, pedi para a galerinha deixar o like, se inscrever no canal, daqui para frente teremos atualizações. E eu e a Ikari, pedi para a galerinha deixar o like, se inscrever no canal, daqui para frente teremos atualizações.